Muitas expressões no mercado financeiro vêm de origem americana. Então, um cara que está presente no mercado financeiro aqui, sabe? Fala o que é trading, o que é floor, o que eu compro dólar, buy, hold, sell. São expressões americanas que se popularizaram aqui no Brasil. Então, uma expressão bastante básica que quem não é do mercado financeiro não entende é o trading. O trading é um ambiente de compra e venda, onde você está negociando algum ativo em alguma ponta. Ou seja, você pode estar comprando, por exemplo, Petrobras e vendendo Vale do Rio Doce. Você está podendo comprar dólar americano e vender dólar australiano. Isso é o trading. O advisor é o cara que transforma essa informação para o cliente. Então, eu já fui advisor de muitos clientes, dizendo o seguinte, Você pode comprar Petrobras hoje e vender Vale, que vai ser positivo para a sua carteira, para a sua receita, para o teu patrimônio. Você pode, por exemplo, comprar ouro em bolsa e vender petróleo no mercado internacional. Tudo isso hoje é negociável nas bolsas mundiais. Muitas delas você consegue acessar já do Brasil, hoje, com a tecnologia, com muitas plataformas digitais. Então, o trading hoje, ele tende a ser um negócio. O que foi lá atrás muito romântico, ele tende a ser um negócio exponencial que muita gente vai mexer nesse mercado. Um dos maiores exemplos nesse curto prazo é esse papo de Bitcoin. Eu nunca investi em Bitcoin, mas milhões de pessoas entraram nesse mercado, que é um mercado de trading, em que se negocia, se compra uma moeda nova que compete com as moedas básicas dos mercados internacionais. Então, muita gente entrou em Bitcoin sem saber o que era, com a ideia de que esse negócio subia, gerar riqueza. Pode ser até que ele suba e gerar riqueza mesmo. Mas ao longo do caminho, como qualquer outro mercado, são vários alavancos e vários riscos no trading, na compra e na venda de algum ativo. E aí E aí Obrigado.